E aí, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Quarta-feira é dia de Minis com História. Estamos chegando com o sexto vídeo da série que foi sugerida e muito bem sugerida pelo meu amigo jornalista Fred Sabino, do grupo Bandeirantes de Comunicação, ideia maravilhosa, Fred, o que está pintando de coisa bacana aqui no canal, não está no gibi. E se preparem porque a série Minis com História vai, a partir desta semana, ter dois vídeos. Então, sexta-feira tem um novo, tá? E você pode continuar mandando as suas miniaturas aqui no e-mail amilporh.com, amilporh.com, que a gente vem falar aqui do seu kit, do seu trabalho, seja de Papercraft, seja você montando, fabricando sua própria miniatura, ou algum exemplar raro de sua coleção, tudo ligado ao automobilismo ou à motovelocidade, tá? Pode trazer que a gente fala aqui. Hoje eu trago um carro que eu tenho um carinho especial pela história dele, que é uma história super controversa, que vocês que leram o livro Saudosas Pequenas de minha autoria, já devem conhecer. E é um kit lindo! Foi um dos últimos que eu recebi essa semana, do João Alfredo de Menezes. O João Alfredo me mandou fotos do Erros FA1, da temporada de 1978, que foi a primeira que eu acompanhei, eu tinha sete anos, do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E esse carro é um carro envolto em muita controvérsia. Antes, parabéns ao João Alfredo pela aquisição. O carro é lindo, pela pintura dourada da Warsteiner, que é uma cerveja maravilhosa. Eu sou fã da Warsteiner. O kit é em resina, em escala 1x20 e é da Wolf Kits, muito parecido com os kits fabricados pela Tamiya, no Japão. A Tamiya é um fabricante japonês tradicional de kits, de modelismo, de montagem de carros de corrida. E é uma obra-prima, é uma preciosidade da coleção do João Alfredo, que ele compartilha com a gente aqui, para que vocês conheçam esse carro. Então, eu vou falar, em linhas gerais, como surgiu a Erros. Erros é o acrófono dos nomes de Alan Ress, Alan Ress, A-R, e o R dobrado, Dave Walsh, Jack Oliver e Tony Southgate. Não necessariamente nessa ordem, tá? Alan Ress, Jack Oliver, Dave Walsh e Tony Southgate. Ress e Jack Oliver eram os diretores esportivos, Ross e Tony Southgate, os engenheiros. Sendo que Southgate era o projetista da Shadow e levou com ele, debaixo do braço, para a sede da nova equipe Milton Keynes, da Inglaterra, todos os gabaritos da Shadow, porque era onde todos eles trabalhavam, mais o piloto Ricardo Patrese e mais o patrocinador, o financiador do projeto, que seria o empresário italiano Franco Ambrósio. Todo mundo saiu da Shadow e foi para Erros. Eles saíram no final de 77 e, do nada, surge uma nova equipe. A apresentação do carro foi debaixo de neve, em Silverstone, o carro ainda todo branco, mas com um detalhe, com o patrocínio da companhia brasileira Varig, a antiga companhia brasileira de aviação Varig, aviação aérea riograndense. Bons tempos, hein? Estrela do céu de norte azul, iluminando o céu azul. Lembram do slogan? É, tinha umas musiquinhas legais, do Urashimataro, a Varig teve jingles maravilhosos e foram concebidos pelo Boni, por incrível que pareça. O Boni com punha, o Boni da TV Globo. Boni, que foi em rede do samba, em rede do escola de samba da Beja Flor no Rio de Janeiro. Um monstro da televisão brasileira. Era jinglista, para quem não sabe. Que coisa, não? Então a Erros não fez o GP da Argentina, o primeiro do campeonato, e vem, o grande prêmio do Brasil estreia com um carro branco, e o Ricardo Patrese larga, no fim do pelotão, termina em décimo primeiro, acho. E na segunda corrida do carro, o Patrese bota todo mundo assim, de queixo caído, porque ele lidera por 37 voltas o grande prêmio da África do Sul. E nessa prova já tem o patrocínio da Varsteiner. E depois ela assume o carro inteiro, o carro não estava totalmente pintado de dourado, e os pilotos eram o Ricardo Patrese e o Rolf Stommelen, um alemão que estava já em fim de carreira. O segundo carro, na verdade, não seria do Stommelen, seria do Gunnar Nilsson, mas o Gunnar Nilsson foi descoberto com um câncer testicular em estado muito avançado. E o Gunnar morreria, efetivamente, em 20 de novembro de 1978, dois meses depois da morte do Rolf Stommelen. E já sabendo do plágio da cópia, que o Erros FA1 era uma cópia escarrada e cuspida do Shadow DN9, com o qual o Clay Regazzone e o Hans Warkingstuk corriam o campeonato de 78, o Don Nichols, que era o diretor e dono da Shadow, na verdade, ficou furibundo e colocou Oliver Walsh, Southgate e Alan Rez no pau. Mandou para o tribunal, com queixa-crime de plágio, toda a nova equipe de dissidentes da Shadow. E o campeonato foi correndo. E o campeonato foi correndo, o Patrese foi andando bem um monte de corridas, e aí chega o grande prêmio da Suécia, em Anderstorp, e vem a Zebra. Lauda ganha com a Brabham Fankar, que veremos aqui no Minis com História, em breve. E o Patrese termina em segundo com a Erros. Aí foi demais para o Don Nichols. Aí foi demais para o Don Nichols, como foi demais para o Rony Peterson, que se queixou da pilotagem agressiva do Ricardo. O George Schechter também falou poucas e boas do piloto italiano, que depois seria crucificado pelo acidente do Rony Peterson e Monza. Mas aí a Erros já tinha perdido a causa contra a Shadow, né? A Shadow levou a Erros para o tribunal e ganhou na queixa-crime. E aí a Erros já tinha um carro já meio que preparado durante o meio do campeonato. A Erros desenhou em tempo recorde o A1 e com ele disputaria as etapas finais. Mas isso aí já é outra história. A Erros inclusive não teve grandes resultados com o A1. Mas o FA1, a cópia carbono do Shadow DN9, deu o que falar. Primeiro pela beleza, porque o carro era muito bonito com esse design, com esse livery em dourado. Coisa linda. E aliás, não era novidade, porque a Warsteiner já tinha sido patrocinadora de um carro Resket, guiado pelo Harold Ertel, em 1975, na Fórmula 1. Depois a Erros foi patrocinada pela cervejaria até 80. Os carros A1, FA1, A1, A2 e A3 tiveram o patrocínio da cerveja alemã Warstein. E sobretudo, claro, as performances do Ricardo Patrese com bons resultados, com bons desempenhos em um monte de corridas. Isso acendeu uma vontade no Dow Nichols de processar todo mundo, de botar todo mundo nos tribunais, de meter na cadeia se fosse necessário. Mas não foi necessário. Porque no mundo da Fórmula 1 a gente sabe, né? Cobra come cobra. E o Tony Southgate, rapaz, não teve nenhum pudor em fazer uma cópia escarrada do Shadow que ele desenhara para o Campeonato de 78. Mas é aquilo, cara de pau não tem limite. E a Erros teve uma boa primeira temporada de Fórmula 1 em 1978. Além do pódio, marcou pontos em quatro corridas. O Ricardo Patrese foi responsável pelos 11 pontos do time, que assim começou a sua longa trajetória de mais de 300 grandes prêmios disputados. A equipe chegou a se chamar Footwork nos anos 1990, foi absorvida por japoneses e depois acabaria desbaratada por conta de problemas financeiros. O Tom Walkinshaw se viu obrigado a encerrar as atividades do time durante a temporada de 2002, quando os pilotos eram o Henrique Bernoldi e o alemão Heinz Harald Frentzen. Mas a Erros começou em 78, com esse carro aí que vocês viram na série Minis com História. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, assim como todos os outros da coleção desde o primeiro vídeo, que foi o Oreca 07 ou Alpine A470. E vamos nessa, porque sexta-feira vai ter mais Minis com História aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado, gente? A gente se vê. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!